Abertura 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 O Senhor, amém, apalem-o mudar, cai marém. Rodem-o mandar, marmalíme, pra la lente. O hacke, a quem está me ver, tem, já, tem, lá, tem, lá, não quero. Só se tome, não, 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 não quero. A todos os inimigos, o darco vem Sarnavala canta ronde vel Palo do metáguo xerua Ange mande zavore manden O agaça, agaça, agaça Gain me dan desce Ange ganoze Ben, oh, ben, nela Aun Chatframe Ao paga izatele nifatmirese conditioning Esa Chau Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.